O Centro de Internação Provisória de Patos de Minas realizou o Dia da Família que proporcionou visitas especiais e diversas atividades para os 30 menores que estão cumprindo medidas socioeducativas. Além do eixo principal que é a educação, depois a saúde, eles recebem lazer, cultura e todo mês nós fazemos palestra para eles. Hoje nós estamos comemorando o Dia da Família, aproveitando a passagem do Dia das Mães, três adolescentes tiveram a oportunidade de sair e passar o dia com as mães, mas 27 passaram aqui com a gente. Esse adolescente vai passar a tarde com sua família aqui, relembrando seus momentos lá junto à sua casa e levando ele a mais essa reflexão de que ele tem que cumprir bem a sua medida para o mais breve possível ele estar no seio da sua família e não transgredir mais. Com o objetivo de conscientizar sobre as consequências trágicas do uso de drogas e sobre a importância de se aproveitar as oportunidades que surgem na vida, o vereador David Bala e o assessor Marcos Faria proferiram uma palestra repleta de emoções. Essa palestra que a gente leva, a gente leva em escolas, em grupos de oração e ela serve para cada caso um caso, a gente direciona. E um caso que é muito interessante, que a gente vê que essa palestra serve melhor que um remédio, porque ela te motiva, que nesse caso os jovens que estão aqui numa detenção provisória serve como incentivo que dá para sair dessa, dá para você conseguir chegar a atingir os seus objetivos e os seus sonhos. Quem conhece a minha história de vida, longe da família, há 17 anos e hoje ver as pessoas que estão aqui dentro receber o carinho, o conforto das mães, a gente fica muito emocionado e saber que é primordial o papel da mãe, do pai, da família em torno dessas pessoas que realmente precisam, às vezes, do carinho, de um pouco de atenção. Os menores internos estudam, fazem cursos profissionalizantes e nas aulas de terapia ocupacional produzem belas peças de artesanato e muitos origamis, a arte brincadeira secular japonesa de dobrar o papel. Todas as atividades têm o propósito de ressocialização. O sistema sócio-educativo, ele tem a função de orientar, entendeu, esse adolescente, infrator, a tomar novos caminhos. O caminho da verdade, o caminho da fé, o caminho da família, entendeu, e o caminho da liberdade, da verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade não é aquela que está só fora das grades, não. É aquela que está com a mente livre, o corpo e mente livre, para andar, subir e descer as ruas da sua cidade sem temer mal algum. E mostrar claro para ele que essa vida do crime, essa vida da droga, do tráfico, que ela não tem fim. Nenhum adolescente, nenhum envolvido com droga, com tráfico, envelhece. E além da palestra que a gente está trazendo hoje, é entrega de diplomas a esses internos que se dispuseram a encontrar oportunidade de fazer um curso profissionalizante. E hoje é entrega de diplomas para eles, que eles possam sair daqui pessoas melhores. Então, cabe a nossa sociedade trazer oportunidade para o mundo melhor. Para Ana Lúcia, que é mãe de um dos jovens internos, a palestra cativou e mostrou que a mudança de comportamento é possível. Para mim, essa palestra que ele está dando, inclusive falando de drogas, que é o que mais está destruindo a vida de um adolescente hoje, para mim está servindo de muita utilidade para eles, principalmente para o meu filho, que começou igual a ele. E na rua, ele não tinha diálogo com ele, não tinha conversa, você entendeu? E é o que eles precisam ouvir também, né? Precisam ouvir como se diz uma palavra verdadeira que dói, mas ao mesmo tempo uma palavra amiga, né? Porque isso aí que ele está falando é uma palavra amiga, ensinando para eles o que é o melhor e mostrando o que é o pior. Ana Lúcia teve a oportunidade de passar o Dia das Mães com o filho, que cumpre medidas socioeducativas. E o maior presente foram as novas atitudes do adolescente. Ele teve um ceidão no Dia das Mães, passei a sexta até o domingo com ele à tarde. Nossa, ele mudou totalmente, está outra pessoa. Você entendeu? A gente não conversava, não tinha diálogo, esse final de semana não, a gente conversou. Você entendeu? Ele me mostrou realmente o que ele quer, que ele quer mudar, que não é essa vida que ele quer. E que ele ganhou o respeito de muita gente aqui dentro também.